Olá, boa noite. Conhecer, respeitar e preservar as cidades históricas são requisitos para construirmos nosso futuro como nação democrática, civilizada e capaz de se erguer sobre os próprios pés. Assim, a Presidente da República, Dilma Rousseff, definiu a importância da liberação de recursos para projetos de preservação do patrimônio em todo o país. No chamado PAC Cidades Históricas, serão investidos cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais em 44 cidades brasileiras. Deste total, pouco mais de 151 milhões de reais são destinados a quatro municípios gaúchos. Este recente anúncio de recursos públicos estimula algumas questões. Os patrimônios materiais e imateriais do país têm recebido o cuidado necessário? Qual o papel do poder público e também do cidadão em geral para garantir a preservação da própria história? Para tentar responder a estas questões, entre outros temas relacionados a isso, recebemos hoje no Frente a Frente a diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, Miriam Sartori Rodrigues. E para entrevistá-la, convidamos os jornalistas Marcos Santuário, editor assistente de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevale, Dulce Helfer, fotógrafa da revista Bá e Newton Silva, apresentador aqui da TVE. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente aqui pela TVE. Primeiramente, diretor, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite, Marcos. Para começar, R$ 1,6 bilhão para 44 cidades brasileiras. Para garantir esse recurso é preciso investimento, é preciso, na verdade, planejamento dos municípios que vão receber essa verba. Como os municípios devem se planejar para receber e para restaurar o patrimônio histórico? No estado do Rio Grande do Sul, são quatro os municípios que vão receber esse recurso, entre eles Porto Alegre, Jaguarão, Pelotas e São Miguel das Missões. É um recurso que já existe projetos, muitos projetos, inclusive, já podem ser licitados, porque já havia toda uma preparação para isso. Nós, inclusive, temos já vários projetos, inclusive em andamento, até porque o IFAM já estava destinando alguns recursos, por exemplo, via monumento em Porto Alegre. Então, dentro das obras que estão listadas, a conclusão de umas obras que foram iniciadas durante o monumento, e agora vão ser complementadas, tanto em Porto Alegre quanto em Pelotas, e também em Jaguarão. São Miguel das Missões é patrimônio da humanidade, é uma das principais, até porque, na concepção do projeto do PAC Cidades Históricas, a princípio, seriam só 11 cidades, patrimônios da humanidade, e houve, então, uma inclusão desse maior número de municípios. Houve um aumento, inclusive, um aumento de recursos, e que foi possível, então, destinar recursos para mais cidades, entre elas, Porto Alegre e nós, aqui do estado, temos importantes projetos incluídos nesses recursos. Diretora, o que dá para fazer com esse dinheiro? E esse dinheiro é suficiente para trabalhar essa questão no país e no estado, especificamente, onde a senhora dirige? Na verdade, assim, os recursos na cultura sempre são insuficientes, na verdade, em função do tamanho do nosso patrimônio. Tanto é que essas cidades históricas, principalmente Minas Gerais, Salvador, têm patrimônios fantásticos, que estavam se perdendo em função da deterioração. É que preservar esse nosso patrimônio, que é imenso e muito diversificado, e também a restauração requer cuidados especiais, não é qualquer projeto, não é qualquer forma de intervenção. Uma intervenção errada pode descaracterizar e prejudicar. Muitas vezes é melhor não fazê-la do que fazê-la de forma errada e, inclusive, causar danos irreversíveis ao patrimônio. Como é que se faz de forma errada isso, para a gente entender? Por exemplo, vou falar na minha área, que é a arquitetura. Então, uma intervenção num prédio histórico, antes de um projeto de restauro, tem que fazer todo um levantamento, nós chamamos de levantamento métrico arquitetônico, ou levantamento cadastral dessa edificação, que seria, assim, um raio-x da situação do prédio com relação à sua composição, as suas plantas, cortes, fachadas, e também um diagnóstico apurado com relação à situação, as patologias. É investigado todo esse histórico desse prédio, se ele recebeu intervenções caracterizadoras, como é que está a situação no conjunto, no contexto urbano. Então, é feito um exaustivo levantamento fotográfico, documental, iconográfico, e, a partir disso, então, feito um diagnóstico e o arquiteto, que tem que ser um arquiteto especialista para fazer esse trabalho, não é qualquer arquiteto, é importante que ele tenha uma especialização nessa área de patrimônio, ele vai fazer, então, um projeto de intervenção nessa edificação. E, a partir disso, não é qualquer intervenção que pode ser feita, porque os sistemas estruturais antigos são completamente diferentes e nós estamos perdendo os artesãos que sabiam, por exemplo, trabalhar com pedra, com cal, com os entalhes em madeira. Todos aqueles nossos artesãos antigos, nossos antigos carpinteiros, nossos trabalhadores em cantaria de pedra, que se a gente tem alguma coisa ainda na serra, em função dos imigrantes italianos que dominaram e os alemães também, nas suas primeiras edificações, trabalhavam com esse tipo de material, nós estamos perdendo. E é muito difícil hoje no mercado, por exemplo, no restaurante, na restauração da Praça da Alfândega, a parte das pedras portuguesas, o restauro das calçadas, nós tivemos que trazer, aliás, nós, eu digo nós em função do patrimônio, mas foi um monumento que trouxe um profissional de Goiânia para executar esse trabalho, porque o que nós tínhamos aqui não faziam de forma adequada, com a qualidade necessária para intervenção num patrimônio desses. Então, essas nossas dificuldades é que oneram, inclusive, o restauro. Por isso que se diz que é muito caro. Na verdade, é caro em função de todas essas dificuldades, de todas as especialidades que devem ser feitas, não é? E quando, a partir de que momento vai ser, vão começar a fazer todas essas reestruturações, essa verba chega quando? E quem vai ficar responsável? É, na verdade... Porque hoje em dia a gente tem essa preocupação, né? Claro, é. Como se é um programa federal, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, ele vai trabalhar com seus próprios, vai participar desse, vamos dizer assim, principalmente com relação a deixar em condições os projetos, os termos de referência para serem licitados esses projetos. Aqui em Porto Alegre nós temos quatro bens importantíssimos em nível estadual que vão receber recursos, que são o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu Júlio de Castilhos e o Museu Hipólito José da Costa, que são instituições que têm o maior acervo em termos de memória do Estado, né? Eles guardam esse maior acervo da memória do Estado. Então, para nós, assim, é muito gratificante saber que foram incluídos, né, nessa lista de bens que receberão intervenção e recursos. E o mercado público. E o mercado público também. Eu estou falando bens do Estado, né, porque o mercado público é municipal. Assim como a Praça da Alfândega, ela vai ser complementada, assim como a Praça da Matriz, que ela foi, não foi possível, estava incluído no monumento, mas não foi possível a execução da obra por problemas de licitação. Então, vai ser agora beneficiado o restauro do monumento Júlio de Castilhos, toda a praça, né, vai ser requalificada como aconteceu na Praça da Alfândega, né? E o problema é conservar depois, porque não adianta também investir tudo isso e daqui a pouco, né, nós temos também que pensar em como preservar isso para que vândalos não estraguem toda essa reestruturação, toda essa verba que vai ser empregada também tem que pensar em como depois conservar esses monumentos, né, porque é uma coisa meio abandonada pelo poder público. É, na verdade, nunca é suficiente os recursos em função das dimensões da proporção desse patrimônio, né, porque além da qualificação do, vamos dizer assim, das edificações, do restauro das edificações, também nós temos que requalificar o nosso acervo, né, fazer toda a manutenção, preservação do nosso acervo. Então, trabalhar a questão museológica, museográfica, né, a exposição, a reserva técnica desse patrimônio, né, todo esse além da edificação, então o acervo também vai ser contemplado. Claro que a gente, quando pensa, né, num Estado como o nosso, com essa diversidade, principalmente, né, em função de todas as contribuições das culturas que aqui estão presentes, fazem salientar, a gente sabe que realmente cada investimento sempre é bem-vindo e a gente sempre quer mais, né, nesse sentido. Agora, a educação patrimonial e da população em geral, essa conscientização do cidadão, da importância da preservação, passa por tudo isso, né. E como se faz com que a população tenha consciência, né, de que aquele é um monumento, é um prédio histórico, que ele precisa ser cuidado, aquilo faz parte da nossa história. Como fazer com que a população tenha essa consciência? Na verdade, a gente sempre fala nessa questão da educação patrimonial, né, que é fundamental que as pessoas tenham consciência e valorizem a sua memória, a sua identidade. É isso que faz realmente a referência, faz a diferença de um povo, né. Então, nós temos trabalhado muito essa questão e no Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado, através da Diretoria de Economia da Cultura, esse ano, desde o ano passado e esse ano, lançou vários editais que são projetos exatamente que trabalham a essa questão da memória e identidade, né, e da valorização da, 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 por parte da população, dessa, da importância da preservação. Você não deveria estar no currículo escolar, por exemplo, do Estado, porque isso não consta em currículo escolar. E os professores, normalmente, tu não vê um professor colocando isso direto desde as primeiras séries das crianças. Não deveria estar em currículo isso, não seria melhor para todo mundo. Na verdade, assim, ó, existe, a educação patrimonial, ela vai além do que ser uma disciplina escolar, porque, assim, ela perpassa, ela perpassa, ela deve, né, ela tem que haver aquela transversalidade em todas as disciplinas. Tu pode trabalhar a educação patrimonial em todas as disciplinas, na matemática, na história, na geografia, entende? No português, na literatura, tu pode trabalhar em todos os momentos. Na verdade, existe essa, vamos dizer assim, esse olhar mais, né, que o professor deve ter nos conteúdos, distribuir em todos os conteúdos, não uma disciplina específica, né. O ideal é esse. A gente trabalha com os nossos museus, né, os nossos museus, tanto o Museu de Arte, quanto o Museu de Castilhos, né, tem programas de educação patrimonial. Então, na verdade, é mais uma questão de consciência de cidadã, né. É um trabalho, assim, de, na própria casa, assim, as pessoas valorizarem seus documentos, por exemplo, as suas fotografias, valorizarem a sua história, a história da sua família, dos seus avós, sentar para ouvir histórias, né, valorizar os objetos dessa família. Eu acho que passa por uma questão já de concepção até familiar, entendeu? De educação, né, dentro da família e dentro da escola. Exatamente. Então, é uma disciplina, né, é uma coisa que, de repente, acaba até burocratizando, essa questão, né, então, ter um nota e tal. Como tu vai trabalhar essa questão? Ela é muito mais ampla do que uma disciplina, né, porque ela, na verdade, ela faz parte das estruturas todas.